Música 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 Dámy a pánové prdí dojem. Música 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 É legal, né? Isso é espiça, camarada. Isso é... Isso é muito espiça. Bom, não é? Não é verdade. Pode ser que... Isso é não verdade, camarada. Isso é verdade. É�만. Deixeste, Ohm. Deixeste, ohm e bois. Já estou aí por trás. Deixeste e E Punktos. Agora o se diz vocês têm de ver. Nós não temos de ver. Não temos de ver. Não temos simpatikas contra mim. Mas são só Encinoอะ. Deixeste, ohm e Birraqueta, contá Angst ele likes, ele vai estar juntas. Tô te dizer para mim Harvey OK comigo agora. Quem não pun pode se ler as dólares com a Alarça da Aleia? Quandoたい, queira fazer uma diferença? Eu não podemos virar E eu não temanan... A Alarça памzala aqui, daqui a cứ? Eu também vais a ver. Parece que vai ficar. £1000. Com countryside.